Eu tô chegando aqui já, só ter isso aqui pra não quebrar a perna né Minha fome tá descendo muito rápido pra amarelo, e olha que nem tá molhado Ali tá limpo na direita, porta tá aberta Eu sei que geralmente tem passe nas casas de dois santá, na casa amarela, na casa verde Na casa cor de madeira se não me engano, meia amarelada, sei lá Deixa eu ver se tem preca aqui, se tem algo Estreiro de moça hein Tem os celeiros pro lado de lá que eu vou olhar Vocês já viram? Eu já vi O detalhe é, será que nessa aqui também tem? É passe perto da minha, então é tudo fixo hein, praticamente Nossa, tá um tiro na boca velho Não me arranha não, olha a bateria Chapéu não Cara o negócio é, o ruim tá pela chessa aí, que não tem zoom Aí não tem como ser, futricar a base dos caras com o zoom Tentar ver se tem alguma coisa ou não Mas beleza, temos uma base Tranca O cara deve ser pobre Teve não gosta até de farmar não É, se tem que ontem a gente raitou uma base que tinha muita coisa né Assim tá direito Ó Tá, aí tem que olhar agora Aquela casa ali que eu vou olhar Aquele celeiro lá Tá perto inclusive eu acho Essa casa amarela Tem mais um celeiro ou dois celeiros por aqui? Ó Ótima bala Tem nada, tem noção aqui Mano, pra que que o cara fez isso aqui velho? Tomara que o cronometro ele não some Fechou bem Olha isso aqui velho Tira a arma Tira a arma Ó aí tem uma pauta nesse mesmo prédio tá? Tem pouco tempo Menos de um mês eu acho Eu caio aqui meu pente Imagina aqui não Eu esqueci de tomar água né? Tava do lado do lado da... Da torneira Tem bandeira? Não reparei Já vi falhas Ó os caras Os caras é agricultor velho Os caras é VIP Player VIP Esse carro é VIP tá? Só player VIP que tem Ontem a gente raitou e lucrou um Meu amado Meu pai amado Que isso aqui? Provavelmente eles fechiam essa portinha ali né? Mas eu queria dar uma olhadinha Tem como colocar a fogueira e pular tá? Ah Eu pus vi a mente que eles me deixaram essa aqui né? Nada no carro, tem que sempre olhar o carro tá? Tem como pegar as caixas eu acho Ó esse aqui também é um carro velho Ah achei que era respawn Cara e agora a gente raita aqui Ou continuar armando o plano pra raita lá embaixo? Ó que viagem Vou passar mal aí na frente? Sério? É? Tem nada não Que viagem Mochilinha De mod Olha a tenda Olha a tenda Cara que preguiça velho Outra tenda na direita Um portal mal feito ali Que parece que tá aberto Tá fechado Hehehe Olha a tenda que parece que tá aberto Mas tá fechado Tá Tá fechado E agora não pode faltar aquela espiadinha Páscoa no prédio do lado Eu tô gravando em sequência Tipo nem fecho tá ligado Se o switch tá bom Se não tá Eu ouvi para o loot Tipo Passo Sei lá Pulinho Cobra Caraca Caraca Tudo fechado em cima O loot principal Sempre no prédio Sempre vai tá Ou aqui em cima Ou aqui Sempre Ninguém coloca loot em baixo Ninguém Ninguém coloca loot em baixo Você pode ver que tá desprotegido A janela Tinha atenta Tinha atenta Aonde que a gente viu Ah tô do lado né Tô do lado Tô olhando A gente vê Eu tô assistindo Um anticarro e uma Normal Uma testa aqui ó Verde Vou olhar a igreja É a igreja Vou olhar a igreja Essa parte é grande É parte de clã Tá É parte de clã Pelo tamanho E também por ter carro tá Provavelmente um player só Ele não ia comprar aqui Ou ia Sei lá Mas Muito difícil Cara, acabei de local Tô na linha do trem Tô com a moça na mão Não tá pro cara Portinho aperto Ele passa o cara Já tem muito tempo tá Que eu Já tem tempo que eu desloquei Tá Ah o Tony qual cidade é Novaia Novaia Tá na olhadinha Páscoa Esse tiro veio aqui Tá vambora Não Não Tá mais pra cá Será que eu estou No da base? Caraca Os caras atirando Deve estar matando O zumbi Ou matando o player A teleca Ah Entiração a teleca Entiração a teleca Entiração a teleca Eu vou pular Não me matem Não me matem Eu vou parar aqui pra me pegar a visão Nossa A minha mira foi lá pra cima Ah velho Mesmo com a epinefina velho Tô me aproximando Tô me aproximando da teleca Cara eu comi demais Eu tô cheão velho Tá louco Ah Jumping vivo Ih meu Deus Ah meu Deus Ah é carro de cenário Tomar cuidado com a teleca na cima Acertei Cara, não tem zampia em frente a... A telega Zampia aqui meio que agrado Eu faço, eu passo aqui direto, quem lembra aí Opa Play é morto Vou entrar lá, vou entrar lá antes que eu passei a base Ah meu Deus, faz isso comigo não Se tiver cara aqui eu já morri Lute no chão Paro de destruir na direita Limpar aqui, aí a gente vai lá no corpo Cara Milagre que ninguém gostaria nada aqui, ali não tem visão em cima O cara carregando uma galinha Olha isso mano Ninguém luteu caro, o cara morreu próximo pie é isso Mas esse tiro foi tiro de AK, não foi não Arame farpado Cara, o tiro foi tiro de AK, não foi não É o que mateu esses cara, é esse cara, é o que mateu esse cara É o que mateu ele, não foi zampia Eu vou meter o P pra minha parte, tchau pra vocês Tchau pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí